O que a gente faz, mas esse foi a paz O que a gente faz, mas esse foi a paz O que a gente faz, mas esse foi a paz Então eu vou chegar e fazer um improvisado só pra terminar. Você tá ligado? Então pode pegar. Eu sei que você vai acrescentar porque essa é a verdade. Rima boa, cria o máximo, cumpria a diversidade. Muito trabalho positivo. Muito trabalho positivo. Muito trabalho positivo. Agora eu vou mandar a renova. E atrás do improvisado mais acontece o povo a ser compas. Que eu te derrete graças ao João e o que eu te digo. O Jardim tá aqui apontando por mim. Eu tô lembrando que nós tá junto com o homem. Vamos representar nessa parada. Eu vou matar a clima bem colonizada. Como os tempos supernares não dormiam pelos naves. Os tsunamis acontecem através dos jet-naves. Aqui é a eleição. Vamos estar rapaz. Que eu vivo é pra ficar. E eu vou contar porque eu sou muito feliz. Na cadeia alimentação que é os requisitos. E quem é que eu sou filhorento. Mas eu não tô só fazendo que eu vou andando. Eu não fico no argumento. Eu vou montando. Antes que isso eu venho aos seus lados. Eu vou surfar no discurso. Eu vou pegar uma onda lá com o lado ali. Eu vou representar aqui até o fim. Eu vou falando que aqui vai depender. Na cama que eu te levanta. É bom. É bom. É bom. É. Eu vou pegar uma onda lá com o mundo. Eu vou seguir no zona. Imbrovisação. Imbrovisação. Sou consciente. Muito cuida do meio ambiente. Cê tá ligado né rapaz? O cara cuida do meio ambiente lá em Sabará. Eu vou falar aqui que eu vou falar sem árvores. Nós temos que cuidar do planeta de todas as árvores. Porque é isso que faz o oxigênio. Eu vou mandando. Eu não fico relento. Tem que finalizar. E eu vou terminar. Abraço vocês. Eu vou ser demais. Abraço. 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 Eu vou falar que eu já penso O que terá que os nossos filhos e os nossos centros Não é o meu melhor lugar pra viver Eles vão ter que se tentar Não pode falar a palavra dessa palavra Então eu não falo que a minha irmã é improvisada É improvisada, fortaleceu geral Demorou porque ficou aqui até o final Só pra finalizar, pra me ter mais orgulho Demorou pra toda a família fazendo tudo pra viver A gente que me matiu, se cala o saco nesse mente Se tem que me mamar de Deus, eu não sei que eu sou vivo Hoje a dia eu vou com toda a média pra me dar Hoje eu vou falar o que eu tô pra representar O lugar que eu presto meu espaço Os animais não consigo também E vai com a fé espalhada Então olha só pra você ver Eu vou ter pra que me mostrar Todo o que eu proceder Se tá avisado, eu vou falar O que tem que se o parceiro mudar O que tem que mudar, o que tem que mudar Se tá avisado, o mais parceiro Hoje eu vou falar Porque essa é a verdade Imagina que eu vou estar no foco O que é o futuro da humanidade Qual é o que vai ser Qual é o que vai ser Então eu te vou O que vai ser Eu não sei Cê tá ligado O quarto é o forte sobre o prato Cê tá ligado Meu branco não é o papo Eu tenho desculpa Não vou deixar que eu vou descer mal Cê tá ligado Eu faço a improvisação Meu braço é competente Eu vou deixar acontecer O que tem que se o parceiro Com a sua mente Porque vai ser que eu vou falar Cê tá ligado Que eu tô pra representar Cê tá ligado Eu faço a improvisação Pra mim pra a mente Dos caras Tem que passar água e sabão Pra ver se melhora Porque se não dá pra continuar Então parceiro Desse jeito Melhor que não dá